Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Ele faz parte de uma série de vídeos que eu estou trazendo aqui para o canal, onde eu falo as vantagens e os benefícios de usar o PowerPoint, ao invés de usar o Photoshop ou Canva. Claro, lembrando que esses vídeos não são para dizer que um programa é melhor do que o outro, mas sim para mostrar as ferramentas e comparar um pouquinho a usabilidade dessa ferramenta em cada um dos programas, certinho? Então, se você quiser aprender hoje como olhar as fontes em cada um desses programas e quais as vantagens de inserir fontes lá pelo PowerPoint, continue assistindo esse vídeo, porque eu tenho muita coisa boa para te mostrar. Olá, tudo bom? Meu nome é Lorena Rocha, eu sou designer gráfico e estou aqui hoje para te mostrar a apresentação das fontes em cada um desses três programas. Então, vamos logo começando aqui com o Canva. Vou abrir aqui no Google, a abazinha do Canva. Bom, aqui eu tenho uma arte, um design, e eu só quero mostrar aqui para você como funciona a inserção de fontes. Vamos lá. Eu clico aqui nessa fonte para eu poder ver qual é a que está inserida. E aqui em cima foi inserida essa fonte Intro. Vou clicar aqui nessa setinha e você vai ver uma coisa bem interessante. Existem fontes gratuitas aqui no Canva, mas também existem as fontes pagas, que você precisa obter um plano próprio para poder acessar essas fontes. Certinho? Bom, um ponto negativo que eu vejo no Canva é que, ao passar o mouse, a gente não vê logo como essa fonte vai ficar aqui. A gente só consegue ver assim que clica nela, que aí muda aqui no nosso design. Então, eu só vou conseguir ver como a fonte vai ficar quando eu clicar nela aqui ao lado. Estão vendo? Isso aqui pode demorar um pouco mais na hora de fazer um trabalho, um projeto, porque você vai ter que ir clicando fonte por fonte até achar que você gosta. Certinho? Uma outra coisa aqui que o Canva tem, que pode ser até uma limitação, é a quantidade de fontes. Eu não tenho como instalar uma fonte diferente, que eu goste aqui, que tem até na internet. Não tenho como. Eu só posso usar as que eles disponibilizam aqui para mim. Então, eu tenho que aprender a fazer os meus trabalhos com as fontes que estão disponíveis, e principalmente as gratuitas. Você não quer pagar por isso. Certinho? Já aqui no Photoshop, vamos abrir o programa. Eu tenho aqui a inserção desse texto, e eu já vou te dizer qual é o ponto negativo de usar o Photoshop nesse sentido aqui das fontes. Eu dou dois cliques para eu poder mudar a fonte, e o principal ponto é que quando eu clico aqui para mudar a fonte, essa caixa toda aqui fica na frente do meu texto. Então, não dá para eu olhar ali a modificação enquanto eu passo o mouse. Um ponto positivo é que quando eu vou passando o mouse, eu não sei se você consegue perceber, mas lá atrás, a frase que eu escrevi, ela está mudando de acordo com a fonte. Isso aqui é uma coisa positiva, que lá no Canva não é possível. Então, aqui seria mais fácil para eu poder escolher a fonte que eu quero, porque ao mesmo tempo lá, no fundo, está sendo modificado. O único real problema é essa caixa grande que fica aqui na frente, e que torna esse trabalho um pouco mais demorado. Mesmo que eu clique aqui fora e aumente ou afaste, que esse espacinho, estão vendo? Afaste mais para ver se a caixinha não fica na frente, ela sempre vai ficar na frente. Então, isso aqui não é muito legal. Certinho? Agora, vamos para o nosso queridíssimo PowerPoint. Vou abrir aqui com você. E o maior ponto positivo é que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Além dele modificar a frase toda aqui, você consegue ver ela sendo mudada, conforme você passa o mouse em cima de cada fonte. A caixinha de fonte também não fica na frente da frase. Veja só. Eu vou clicar aqui na frase, e vou vir aqui em cima e mudar a fonte. Olha, cliquei, estão vendo? Além de eu conseguir passar o mouse e já ver as alterações, essa caixinha aqui não fica na frente da frase. Então, é muito mais fácil para eu decidir qual vai ser a fonte que eu quero. Eu só vou passando aqui rapidamente e já vou olhando. Isso aqui é muito bom e agiliza muito o nosso trabalho. Certinho? Então, foi esse o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado e tenha entendido as diferenças de uma ferramenta tão simples em cada um desses três programas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e já se inscrever no canal para continuar recebendo os meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!